Forças de segurança pública junto com o Ministério da Justiça e a mulher deram início a operação para combater e tentar, né, combater, a gente não vai conseguir combater, mas vai conseguir com certeza amenizar tantos casos de violência doméstica, não vai conseguir acabar, mas consegue diminuir os casos de violência doméstica aqui em Goiás. Divino, como é que vai funcionar essa parceria? O Luares, a operação foi lançada hoje, né, nacionalmente pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Operação Chamar, com SH. Chamar, que em hebraico significa proteger, cuidar. Qual que é o objetivo do governo federal? Proteger e cuidar das mulheres, combater a violência doméstica e também o feminicídio. As ações aqui em Goiás, dessa operação, que vai durar 30 dias, essas ações vão ser encabeçadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vamos conversar agora com o Coronel Evenir Franco, que é superintendente de Ações e Operações Integradas da SSP, que vai trazer mais detalhes para a gente. Coronel, boa tarde. Serão 30 dias de operação, uma operação que, de certa forma, dá continuidade à Operação Átria, que foi deflagrada no início do ano. Boa tarde, exatamente. É a mesma sequência da Operação Átria, com ações que serão desenvolvidas pelas forças de segurança, em conjunto com as forças municipais e também as forças federais, visando cada vez mais alcançar excelência no nosso resultado, que é reduzir, diminuir o número de ações violentas contra as nossas mulheres no Estado de Goiás. Um dos focos, então, vai ser a prevenção. Que ações serão realizadas, então, para tentar coibir esse tipo de violência que, infelizmente, vem crescendo aqui em Goiás? Exatamente. A nossa primeira ação é a prevenção. Nós sabemos que esses crimes violentos contra as mulheres muitas vezes acontecem dentro de um recinto fechado, dentro de um domicílio. Então, nós temos os nossos aplicativos, Mulher Segura, que pode ser acionado por qualquer vítima no momento de flagrança da situação. Esse aplicativo pode ser acionado, onde a polícia militar irá diretamente no local onde está acontecendo a violência. A polícia civil também poderá fazer o seu trabalho de investigação. Temos trabalhos de palestras de prevenção por parte do Corpo de Bombeiro, por meio de orientações. Podemos também dizer, assim, um momento em que o Corpo de Bombeiro está atendendo uma vítima, ele pode deduzir que essa pessoa está sendo vítima de uma agressão e acionar as demais forças competentes para prosseguir com o trabalho. Então, há também o trabalho do Batalhão Maria da Penha, que faz as visitas às residências, onde existem as ações protetivas, onde essas vítimas informam se o seu companheiro, se o seu provável agressor está respeitando o limite de distância para evitar que aconteça um novo incidente. E temos também a polícia civil cumprindo os mandatos de prisão. E solicitamos a todos que tenham coragem de acionar as nossas forças de segurança, seja pelo aplicativo, seja pelo telefone de emergência, para que possamos atuar cada vez mais efetivamente e que não ocorra as agressões. É necessário que a vítima tenha coragem de acionar os meios que nós disponibilizamos para que não ocorra violência, para que seja cada vez mais intimidada essa ação e que a gente venha alcançar o índice zero de agressão. E aí vocês pretendem também fazer uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão e também fiscalizar se as medidas protetivas estão sendo efetivamente cumpridas. Sim, irão ser intensificadas essas ações. O Batalhão Maria da Penha vai intensificar as ações com os demais efetivos dos batalhões das Polícias Militares. A Polícia Civil estadualizou a Delegacia da Mulher de forma que temos agentes empenhados nessas missões. E onde não tem ainda a Delegacia da Mulher, temos as delegacias, os distritos policiais que também estão cumprindo essas missões. E teremos também ações conjuntas envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro, fazendo ações conjuntas, em conjunto, interagindo, para que não haja realmente nenhuma ação em desfavor das mulheres. Conversamos com o superintendente de ações e operações integradas da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Evenir Franco. Muito obrigado pela entrevista. E é isso, Aluares. A operação começa hoje e vai durar 30 dias. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado Divino Rufino, trazendo informação para você.